A Cada Dia Que Passa Cheio de mágoa, desconfiança Eles dizem que há paz quando não há Loucos em pele de ovelha mansa Como a da maioria estriará Assim está escrito, assim será Eles falam de paz, mas o seu índio ama uma emboscada Eles falam de paz quando não há Eles falam de paz, mas o seu índio ama uma emboscada Mas eu posso sentir os perigos da guerra não declarada É uma guerra fria, disputa violenta sobre ninharia Sabe porém vai de mal pior, vivemos nos últimos dias Difícil de manejar, é difícil aguentar Difícil é não deixar o mal que há no mundo me amargar Difícil é se livrar das amarras, das algemas do demodeus Desse sistema caminha em busca de alguém pra devorar Tem que se opor e ele fugirá Tem que descer de cima do muro e do mal, caminho recuar Tem que vencer seu lado e seguro seu medo, tem que enfrentar É uma longa batalha, é uma luta diária, cê sobra e não se rebelar Contra a missa e drogar, não Tem que viver, tem que se amar Tem que querer se ajudar, tem que correr, tem que suar Pra alcançar nessa vida um lugar e não retroceder e por fé em Jeová Ele não tardará, ele vai por um fim Toda a maldade que há e as enfermidades que muda Meu coração está enfermo É para trás que estão mudando Eles dizem que há paz quando não há Tem um mundo de guerra, um mundo de terra chorando O amor da maioria nos criará Assim está escrito, assim será Eles falam de paz, mas o seu ritmo é uma emboscada Eles falam de paz, quando não há Eles falam de paz, mas o seu ritmo é uma emboscada Eles falam de paz, quando não há Eles não fazem me alive, eu estou com muito alta Com minha voz, 5, não dá Ficou de fato, não? É time de morrer, até mesmo Sou um junta, calls a ruckus Com a backa da bus Eu was a fool, oi, 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 oi Kigno da dust, mas agora Eu me lembro, como um troublema Quem você tem que teεις? Quem você tem que me ajudar, me Take aião de paz Então eu estou, eu estou, estou, rolando Da freeway, swerving E aí E aí E aí E aí E aí